Mas o que é que é isto? Cenas no apesódio anterior Ei, que bicharada, amor Oi, sim Nate? Ok, acho que assim já não consegue entrar Nate? O quê? O que é que é isso? Isto tem de ser a sala do gerador Pois a sala... Graças a Deus Oh, não Aqui, vamos lá Vamos lá E aí, mané Ei, outra vez Aqui... Tenho que agarrar agora aqui Ei, mané... Ainda mais bicharada vai aparecer Olha... Aqui vai... Uma granada Ei, outra vez, pá Não, mané... Não, mané... Outra vez... Isso vai... É... A porta de cedo é aqui Aiêêêêêêêêêê... Aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não! Aquelas coisas devem tê-los apanhado. Como é que vou sair daqui? Vamos lá. O meu fim está próximo. Os demónios procuram-me no escuro. O ouro do Eldorado tem uma maldição terrível. Os espanhóis despertaram um inferno e tornaram-se demónios. Os meus homens foram todos mortos e eu fiquei para terminar a missão. Nenhum barco largará desta ilha. Destruí-os e afundei a cidade amaldiçoada. Um mal tão grande não pode sair destas praias. Na minha derradeira hora, encomendo a minha alma a Deus. Que ele tenha misericórdia deste lugar maldito. Francis Drake. Meu Deus... Oh, não. Outra vez, não. Pronto. Põe aqui. Pânico-tancae. Printem atualmente... Pânico-tancae. во Sul. O que? O que é isso? 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 O que é isso?